Pelo simples fácil de estar recebendo diversas perguntas acerca do Redmi Note 8 e o Mi A3 Eu vou fazer um vídeo aqui objetivo, não é um comparativo de mais de 10 minutos Falando sobre os dois smartphones, aqueles vídeos cansativos Não, é um vídeo objetivo mostrando as principais diferenças entre o Redmi Note 8 e o Mi A3 Pra vocês aí que estão considerando comprar um desses dois smartphones É pra eu tentar tirar a dúvida de uma vez por todas nesse vídeo aqui Confere aí mais detalhes E aí galera, tudo beleza? O Anderson e o Conceição aqui no canal Meu Smartphone Mais um vídeo aqui pra tentar esclarecer de uma vez por todas algumas dúvidas acerca do Redmi Note 8 e o Mi A3 Porque tem uma porrada de gente me mandando mensagem, me questionando sobre a compra desses dois smartphones Então vou falar aqui nesse vídeo, né, ser bem objetivo mostrando, falando qual as principais diferenças de um smartphone para o outro Eu sei que tem muita gente leiga que fica fazendo essa pergunta Eles poderiam simplesmente pesquisar sobre as especificações desses dois smartphones E concluir a sua dúvida Mas eu não sei exatamente que tipo de informações essas pessoas obtêm Porque ainda assim elas querem saber sobre a opinião, em particular a minha ou de outras pessoas também Então se você comprar o Redmi Note 8, o que você vai sair ganhando? Bom, você vai sair ganhando, né, que o aparelho já vem com a MIUI, que é a interface de usuário da Xiaomi Que eu particularmente acho que é a melhor interface de usuário do Android, né, a melhor modificação do Android Porque ela vem com algumas características, pessoal Vem com algumas funcionalidades, recursos nativamente no smartphone Coisa que dispensa necessidade de você baixar aplicativo de terceiro, sabe? Como por exemplo, gravar tela enquanto você estiver jogando Já vem um aplicativo nativo que tem uma sincronia perfeita com o sistema Inclusive eu fui fazer esse mesmo teste, né, baixando um outro gravador de tela Num Xiaomi Mi A3 que não vem nativamente E mano, ficou meio desincronizado o áudio com o vídeo Porque eu fui gravar através dessa câmera aqui, né, gravar um gameplay, né Jogando no celular, gravando a tela E aí fui sincronizar, não deu certo, não deu certo Eu tive que regravar tudo de novo Porque aplicativo de terceiro é isso Às vezes pode acontecer algum problema Então se você quer um smartphone mais completo Que tudo já venha nativamente A melhor opção pra você é o Redmi Note 8 Outro ponto também que você sai ganhando se você comprar o Redmi Note 8 É que ele já vem com três sensores de câmera na traseira Na verdade vem com quatro Porém você consegue utilizar três individualmente Que o sensor principal é de 48 megapixels Isso eu tô falando do Redmi Note 8 na versão normal Não na versão Pro O sensor principal é de 48 megapixels, né Pra você capturar boas fotos Claro que tem aquela questão das fotos ficarem esbranquiçadas Mas graças a Xiaomi Você tem a opção de mudar as configurações internas do aplicativo nativo de câmera E aí as fotos não ficam tão esbranquiçadas Porque você pode aumentar a saturação Pode aumentar o contraste Pode diminuir o brilho E por aí vai ficar o seu gosto Ou você pode simplesmente tirar a foto normal E editar depois Através do aplicativo nativo de galeria Que também dispensa o uso de aplicativos de terceiros O segundo sensor é um sensor ultra grande angular Pra você capturar fotos de ângulo bem aberto Pra caber mais pessoas em uma única foto O terceiro sensor é uma lente macro Que você consegue capturar fotos de objetos bem próximos Não sabe aquelas fotos que você consegue tirar Tipo a planta com os pingos d'água de manhã cedo Você consegue capturar Chegar bem próximo E a foto ficar um espetáculo com essa lente A princípio são essas duas coisas Que você sai ganhando no Redmi Note 8 Claro que tem outras funcionalidades Outros recursos interessantes no smartphone Mas como eu falei aqui Esse é um vídeo objetivo, né Rápido Pra mostrar as principais diferenças de um para o outro Agora com o Mi A3 Se você comprar o Mi A3 O que é que você vai sair ganhando? Bom, o Xiaomi Mi A3 é um aparelho voltado Para a galera que não gosta de Android modificado Porque ele tem um Android puro Vem com o Android One Com a promessa de receber pelo menos Duas grandes atualizações do sistema Esses aparelhos costumam ser um dos primeiros A receber essas grandes atualizações do sistema Então ele está prestes a receber o Android 10, inclusive Mas o que é que você sai ganhando? Você sai ganhando principalmente Uma economia maior de bateria, na verdade Porque como ele tem uma tela de resolução HD+, E não for HD+, Ele tende a economizar muito mais bateria Que o Redmi Note 8, por exemplo Outro ponto positivo do Xiaomi Mi A3 É o tipo de tela, que é a AMOLED Que geralmente através dos comentários Da galera dos Youtubers Da galera que utiliza também esses aparelhos O tipo de tela AMOLED Sempre é melhor que a tela IPS do Redmi Note 8 Porém, eu particularmente Nas minhas experiências de utilização De diversos smartphones que eu já recebi aqui Eu não noto grandes diferenças assim Eu particularmente não teria nenhum problema Sendo sincero aqui pra vocês De utilizar o Redmi Note 8 só porque ele tem uma tela IPS Há uma grande vantagem inclusive no Redmi Note 8 Porque mesmo ele tem uma tela IPS Ele tem uma resolução Full HD+, E no Xiaomi Mi A3 você peca por esse lado aí Porque ele tem uma tela de resolução apenas HD+, Embora seja do tipo AMOLED Então eu particularmente De cara, eu escolheria o Redmi Note 8 Ao invés do Xiaomi Mi A3 Eu sei que ainda tem muita gente também Considerando comprar o Xiaomi Mi A3 Com o Redmi Note 7 Aí nesse ponto as características É diferenciada Eu já preferiria o Mi A3 Que o Redmi Note 7 Mas comparando o Redmi Note 8 com o Xiaomi Mi A3 Eu escolheria sem pensar duas vezes O Redmi Note 8 Que é um aparelho mais atual Tem a MIUI Essas características que eu já mencionei Agora há pouco Outro ponto interessante É que muita gente está considerando Comprar o smartphone para jogos Então quando você coloca o Redmi Note 8 E o Xiaomi Mi A3 Você pode perceber que eles têm As mesmas características Ou seja, a questão do processador é o mesmo Que é o Snapdragon 665 Tem um ponto diferente também no Redmi Note 8 É que o Redmi Note 8 Ele tem versões com 6 GB de memória RAM Eu particularmente não vejo muita diferença De 4 para 6 GB de memória RAM Pelo menos não na utilização do dia a dia Porque 4 GB de memória RAM Já é o suficiente para qualquer smartphone Eu não vejo necessidade de um smartphone Ter mais de 6 GB de memória RAM Pelo menos não na minha forma de utilizar o smartphone Não sei para vocês Mas é uma vantagem a mais que você tem No entanto, como o Redmi Note 8 É muito mais recente que o Xiaomi Mi A3 Hoje na maioria das lojas Você vai encontrar o Redmi Note 8 Custando um pouco mais Cerca de R$200 a mais Pelo menos Do que o Xiaomi Mi A3 Que você consegue encontrar Por cerca de R$1.100 ou um pouco mais Principalmente nas lojas Que a gente sempre recomenda aqui Que é a Amazon Brasil Os links inclusive Estão na descrição do vídeo Então tem essa questão Primeiro você tem que levar em consideração Quanto você está disposto A gastar em um smartphone Ah, o Anderson Eu só posso gastar até R$1.300 Beleza Se você só pode gastar até R$1.300 Você pode comprar de olhos fechados O Redmi Note 8 Porque ele tem muito mais vantagens Em comparação com o Xiaomi Mi A3 Agora se você está Querendo economizar ao máximo E só tem R$1.000 ou R$1.100 Vá de Xiaomi Mi A3 Que você não vai ter uma perda grande Sabe? A galera que está comprando O Xiaomi Mi A3 Eu não vejo reclamando Ou coisa do tipo Inclusive a questão da tela É uma polêmica aí Internet a fora Porque em algumas situações Se você capturar fotos E ampliar a foto Começar a dar zoom Você sente uma falta De resolução da tela E aí é que entra o ponto Da resolução da tela Ser HD+, e não for HD+, Você tem uma perda nesse lado Você pode comprar o Xiaomi Mi A3 Mais barato que o Redmi Note 8 Porém o Redmi Note 8 Está custando um pouco mais Mas ele entrega mais coisas Que o Xiaomi Mi A3 Principalmente a questão da MIUI Que traz funcionalidades Nativamente no sistema Bom pessoal Então minha conclusão final É essa Eu compraria o Redmi Note 8 De olhos fechados Porque ele entrega Muito mais coisas Que o Xiaomi Mi A3 Que não vem com alguns recursos Nativamente Coisas que o Redmi Note 8 Entrega de forma bem generosa Então é essa Se você ainda tiver dúvidas Pode me seguir no Instagram Pode me mandar direto Pode deixar nos comentários aí E vocês também podem comentar O que você acha Sobre o comparativo aí Sobre a escolha do Redmi Note 8 Com o Xiaomi Mi A3 Deixa nos comentários aí A sua posição Porque seu comentário Pode ajudar outras pessoas Que estão em dúvida sobre isso Enfim Vou ficando por aqui Um grande abraço E até a próxima